Tudo o que eu puder fazer para ajudar, eu vou fazer. O programa Roadmap Cloud eu faço por dois motivos. O primeiro, eu tenho um filho especial. E eu tenho um filho menorzinho. Então eles precisam da minha flexibilidade. Segundo, a minha primeira prova de certificação foi dia 24 de setembro de 2001. Eu não sabia nem por onde começar. Então eu decidi fazer isso porque eu fiz tanta prova de certificação que eu sei o caminho das pedras. Eu sei como fazer prova, eu sei como estudar para a prova, eu sei como ser aprovado em prova, eu sei como me posicionar no mercado de trabalho, eu sei como me posicionar numa entrevista. Tudo isso foi um ano de experiência que você está acumulando, que você está pegando de mim. É por isso que eu sou a favor de mentorias, porque o cara vai cirurgicamente no que você precisa. E de novo, quem tiver qualquer dúvida, pode entrar em contato comigo diretamente que eu respondo todo mundo que vem pelo Instagram, que vem por e-mail, que vem pelo WhatsApp, o WhatsApp do lançamento, e tudo mais.